Será que eu tocarei de novo? Fala pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos Edmar Reis, com quem? Nesse dia quente, Belinha? Quente Abafado Abafado, Belinha? Cheirinho de churrasco Hummm Hummm Fala pessoal, vamos até perto do aeroporto de navegantes Nesse dia quente 27 graus Quase 28 graus Olha o restaurante da vovó Isso que é antes do almoço, Belinha Já tá quente, imagina só, Belinha Gravatazão movimentado já Né, Bela? Ó, gente, tudo isso aqui tá pro lado da praia Praia movimentada Né, Belinha? Vamos dar uma voltinha de manhã? Já vamos dar uma voltinha de manhã Eu com a minha copiloto das falas Se você quiser estar lá no YouTube Né, papai? É, acompanha Acompanha a gente no YouTube Deixe seu like Papai, primeiro você já editou Não, vai cair no canal daqui a pouquinho já Convida todo mundo a assistir, Belinha É, pessoal E convido a vocês Se assiste a Conecte Nobres também Exatamente, Belinha Ferindo o artesanato No Gravatazão de Deus Dia quente Abafado Ó o papai não É, mas eu cumprimentei ele Você não cumprimentou? Tá abafado, gente Final de semana Promete no Gravatazão de Deus, hein? Né, Belinha? Sim Se inscreva no canal Ative o sininho Exatamente Quem quiser assistir nossos aí Nossa propaganda aí Convido vocês a ir lá no Conecte Imóveis Assistir lá a nossa Participação lá na Na parte da Conecte Imóveis Vamos até o aeroporto Ver como é que tá o Movimento até lá Andando um pouquinho Pela cidade de Navegantes Que tá muito bonita por sinal É Espetinho do Gaúcho Isso aí Recomendado, hein? Né, Isabela? Pra quem não sabe Ele dá almoço também É Ele dá uma jantinha de noite Mais que indicado, né, Belinha? Quando você vai no Espetinho do Gaúcho O que você gosta de comer lá, Belinha? Fala pro pessoal Queijinho Queijinho Batatinha Batatinha com cebola E que mais? Cebolinha, bacon E um queijinho? É muito bom, Belinha? Corégano Corégano também? Então fala pro pessoal Que é muito bom É muito bom Vem cá da dica, hein, gente Pra esse verão aí, ó Quem tiver procurando um lugar Pra fazer um almoço Né? Provavelmente ele vai abrir aí Almoço não Comer aquele petisco Espetinho do Gaúcho É Comer aquele petisquinho Ali tem várias coisas Ali Um cardápio Vasto ali Comer aquela alcatra No Espetinho, né, Belinha? Aquele coraçãozinho No Espetinho Aquele queijinho coalho Com aquela maionese top Ó, isso aí, gente Fica dado a dica, hein E barato, viu, gente? Barato Atendimento lá Mil Recomendado pra vocês Aqui estamos no Meia Praia E é isso aí, gente Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Das notificações Praia movimentada Hoje em navegantes Graças a Deus aí Uns dias de calor Olha aí o radarzinho Tem que ficar esperto 60 por hora É Tem que ficar muito Muito esperto, gente Né? Com esse radar aqui Que não é só enfeite, não, tá? Multa mesmo O bairro Meia Praia É um bairro dos mais Emblemáticos E da região também Conheço várias pessoas Que moram aqui Falam muito bem do bairro E a gente passa aqui direto também E vê também as coisas Que acontecem aqui no bairro também Tá atrapalhando o seu cabelão, Belinha? Sim Tá bom Fechado, Belinha Navegantes crescendo demais Nessa época de final de ano agora A cidade já começa a ganhar aí Um movimento legal Um movimento bacana já Um movimento fora do Dos dias que a gente tem Do ano inteiro, né? Pra você ver A gente foi em Itajaí Durante a semana Gente Muita fila no Ferreboot, Belinha? Sim Uma hora e pouquinho Pra gente atravessar o Ferreboot, gente Né, Belinha? Sim Uma hora e pouco Pra atravessar o Ferreboot Por isso que eu tô falando Pra vocês, tá vendo? Aí as ruas já começam A ganhar movimento Bastante carro parado aqui Porque é uma parada Na beira da praia mais Né? E acompanha nossos vídeos Vai ter vídeo aí de pissarras De penha Durante essa semana Semana do Natal Nós teremos lá em Visitando a família Os outros anos A gente passou o Natal Aqui em Navegantes Mas esse ano aí Vamos passar o Natal Lá com Nossa família Né, Belinha? Sim Aqui é o bairro Minha Praia Avenida Prefeita José Juvenal Mafra Do Gravatá Até o aeroporto Por volta aí De Sete quilômetros Ó o cara Comprou A banheira Dito de massagem Belinha O que? Deu carro ali Uma pedaladinha Até aqui Demora aí Por volta aí De umas meia hora Com a bicicleta Normal, né? Agora a bicicletinha Um pouquinho De marcha Mais ou menos Uns 20 minutinhos 15 minutinhos Uma velocidade considerável De 20 km Só reta Agora toda asfaltada Não tem Esses blocos Paraleloepípedo Então a pedalada Então a pedalada rende mais Um pouquinho Essa parte aqui Daqui uns dias Sofrerá também A melhoria Da camada De asfalto O prefeito Não colocou A camada De asfalto Começou a mexer Aqui Podem ver Que estão Os blocos Aqui do lado Esquerdo Na esquina Aqui Por quê? Porque é causar Um caos Na cidade Porque só tem Essa avenida Aqui Pra chegar Na avenida No centro Aí é ter que Fechar a avenida Ali na beira Da praia Durante os dias Já tem movimento Agora no final Do ano Fica mais dobrado O movimento Ainda causar Um transtorno Pra nós Que frequentamos O turismo também Olha o velho Decolou a belinha Olha lá Olha a belinha Decolou a belinha Viu? Não Olha a belinha Em cima O jatinho O jatinho Particular E é isso aí Gente Vamos voltando O gravatá Até que o aeroporto Vamos passar Aqui do lado De um hotel Que geralmente Muitas pessoas Que frequentam Navegantes Se hospedam lá Na rua Aqui do Comprão O aeroporto Aqui na Osmargaia Entrando aqui A direita Mas a gente Vai entrar Na próxima Aqui na frente Papai Vamos passar Na plana É lá na frente Geralmente os pilotos De avião E tudo mais Se hospedam nele Aqui É o Eco-hotel Do lado Esse campo de futebol Aqui do Fly Society Olha o hotel Aqui do lado Aqui Fly Society É aqui É aqui Qualquer joga bola Isabela É aqui Joga bola É Aí ó O estacionamento Aqui dele Do lado direito Aqui Isso Olha É um campo Society Coberto Aí ó Hotel Você chegou No Eco-hotel É um dos hotéis Que fica Aqui do lado Tem bastante pousadinha Aqui do lado É um Eco-hotel Bastante sustentamento Aluguéis de carro Fica aqui também A Unidas Do outro lado Ali tem a Localiza Papai Aqui nós vamos alugar Nosso carro aqui A gente alugou Na Localiza Belinha Na Localiza É na Localiza Vocês vão pagar aqui? Não Olha lá Ah não Na Alta Rulha Aí ó Aí o Aeroporto de Navegantes E é isso aí gente Olha a voltinha Do Gravatá Até o Até o Aeroporto Até o centro de Navegantes É isso mesmo Aqui é centro É isso aí mesmo Movimentado Muitas vans Que vão Geralmente Todas elas Para Balneário E é isso aí Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Nas notificações Valeu E até o próximo vídeo Fui